Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dreamleague Soccer, modo carreira com a equipe do Londres FC e no episódio de hoje vamos enfrentar a equipe do Sheffield United, valido aí pela quarta divisão, é a oitava partida a equipe do Sheffield está aí na sétima colocação da quarta divisão, vamos para o jogo, lembrando que temos aqui desfalques no time tanto o Andréas Pereira quanto o Rojas se lesionaram, o Rojas vai ficar de fora de duas partidas, o Andréas apenas de uma então vamos fazer aqui as substituições, eu acho que eu vou colocar o Balbuena aqui para lateral direito, já que eu não tenho lateral direito e vou colocar o Johansen aqui para o lugar do Balbuena, que o Johansen quando ele atuou, quando o Balbuena estava lesionado ele atuou até bem nessa colocação aí de zagueiro aqui pelo lado esquerdo e para o lugar do Andréas Pereira vou deixar o Manvelian mesmo aqui no lugar dele na verdade eu acho que eu vou até passar o Verón para cá né, já que o Verón é destro então é isso, vamos aí para o jogo, jogo contra a equipe do Sheffield a equipe do Sheffield vindo aí no seu 3-5-2 a equipe do Londres vindo aí no seu 4-2-2-2 e autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo Bakus, recebe, cara de bola, Gabriel Verón vai puxar o contra-ataque, já tocou na frente para o Caio Jorge, Caio Jorge, recebeu, partiu na velocidade, tocou para o Morata a chance do gol, gol do Londres e a de Álvaro Morata abrindo o placar para a equipe do Londres FC tocou para o Bakus, lá vem levantamento para o Manvelian, matou no peito, botou no chão, Manvelian na velocidade, tocou para o Morata fez o drible de corpo, Álvaro Morata invadiu a hora, lá vai o chute gol do Londres e que frangaço do goleiro eu não acredito que ainda aceitou essa bola mas Álvaro Morata não perdoa Bakus, tira a bola, Manvelian deu tapa de cu, opa, falta ali em cima do Manvelian, tá expulso está expulso, dói ele lá vai o Morata para a cobrança da falta, é de muito longe, mas ele vai tentar daí lá vai a batida, mandou na lua, bola isolou completamente a bola e vamos para o segundo tempo de 2 para o Londres, 0 para o Sheffield Bakus ali na marcação, já faz a roubada de bola Caio Jorge para o Morata, Morata para o Caio Jorge dominou, Caio Jorge, lá vai o chute de fora a bola explode no travessão e vai pela linha de fundo quase, quase pinta um golaço de cobertura Cata já faz a roubada de bola, tocou na frente para o Caio Jorge clareou, tentou a batida, foi travado com falta ali o Caio Jorge não gostou, hein, partiu para cima ali o Caio Jorge e o Morata vai para a cobrança da falta autorizado, Capricha Garoto, partiu o Morata para a bola, bateu em cima da barreira o Morata, o forte dele não é cobrança de falta não, hein Morata, recupera a bola, tocou para o Caio Jorge dominou, Caio Jorge, pediu, olha lá do outro lado para o Manvelha escorou de cabeça, é para o Morata, Caio Jorge está pedindo lá vai o chute, gol do Londres e a de Caio Jorge, ampliando o placar uma bela jogada ali do Álvaro Morata com Diabe, já fez o levantamento, de lápis, coroa de cabeça, é para o Coff girou, lá vai o chute, nas mãos do goleiro nada de bola do Pastore, Coff, já tocou na frente para o Delap acelerou e ganhou na dividida, Delap, o goleiro saiu Delap, lá vai o chute, gol do Londres Delap, ampliou o placar para a equipe do Londres FC já fez o passe para o Diabe, Diabe ali para o Pastore Pastore, lá vai o chute, defendeu o goleiro é escanteio lá vai o Pastore para a cobrança do escanteio autorizado, lá vem o levantamento o Johansson tentou subir de cabeça, a bola ficou na área Coff, acabou cometendo a falta e está expulso infelizmente acabou cometendo a falta ali e está expulso no último lance do jogo o Coff lá vem o levantamento, o Manvelho escorou de cabeça e o juiz apita fim de papo, 4 para a equipe do Londres 0 para a equipe do Sheffield na janela de transferências não temos ninguém aqui interessante para a gente poder contratar então vamos dar uma olhada agora na classificação bom, na quarta divisão aqui estamos ainda na primeira colocação a equipe do Cremonese ganhou o último jogo ganhou por um gol de diferença agora está ganhando apertado o Cremonese apenas 1x0 no Almeria vamos dar uma olhada aqui na artilharia do time o artilheiro é o Morata com 3 jogos e 8 gols o cara está fazendo chover o cara está imparável então vamos aí para o próximo jogo jogo agora contra a equipe do Groningen pela Copa Desafio Global se perder está fora então está aí a equipe do Groningen vindo aí no seu 4-2-3-1 a equipe do Londres FC vindo aí no seu 4-2-2-2 e autoriza o árbitro bola rolando está valendo Fatu já toca ali no Bakus levantou a bola para o Balbuena dominou o Balbuena o Morata está pedindo tocou para ele cortou para dentro tentou a batida foi travado na hora a bola voltou no Fatu lá vai um chute mandou a bola para fora só tiro de meta Fatu tocou para o Caio Jorge dominou Caio Jorge Morata está pedindo Morata está pedindo lá vai o toque para ele Morata pegou de primeira gol do Londres Alvaro Morata abre o placar para a equipe do Londres FC Morata dominou Morata na velocidade passou pelo primeiro passou pelo segundo tocou no Caio Jorge a chance do gol 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 do Londres do Londres o Morata rabiscou a defesa inteira do Grosvenor e deu um toque sutil para o Caio Jorge empurrar para o Caio Jorge Fatu Fatu Verão dominou vai acelerando Gabriel Verão o espaço está livre lá vai o chute a falta nele falta e está expulso está expulso o zagueiro da equipe do Grönigam falta na entrada da grande área Andréas Pereira vai para a cobrança da falta autorizado partiu o Andréas para a bola isolou isolou feio o Andréas Pereira caiu o Jorge recebeu tocou para o Andréas Andréas na velocidade inverteu do outro lado para o Morata dominou Morata lá vai o chute gol do Londres ele não perdoa Álvaro Morata ampliando mais uma vez o placar Morata Morata está pedindo Batu já fez o passe para o Morata dominou tocou na frente para o Verão e agora chece do gol gol do Andréas Gabriel Verão no lindo passe do Morata está jogando demais ele hoje vai pressionar lá vem o levantamento toque de cabeça mandou a bola para fora só tiro de meta que favorece a equipe do Londres vai acelerando o Andréas vai acelerando o Andréas linha de fundo lá vem o levantamento é para o Verão tentou subir de cabeça olha o Pedrosa gol do Londres Pedrosa como o lateral foi ali para a área aparecendo como elemento surpresa como se fosse um centroavante vem aí as substituições para campo Pastore na cobrança da falta será que daí vai Pastore será Javier Pastore para a batida na trave incrível como essa bola não entrou o Pastore com o pé super calibrado para a equipe do Groningen o Hansi escora a bola de cabeça e o Juiz apita fim de papo goleada da equipe do Londres com direito a show do Álvaro Morata um quase gol Puskas ali de falta do Pastore bom na janela de transferências quem nós temos aqui oferecido ninguém conhecido temos aqui um meio campista overall 84 velocidade aceleração interessante porém ele não tem entrada e não tem força nem parece que é um meio campista parece até que é um ponta no caso porque finalização também é baixa as estets aqui de de preparo físico mano estão muito boas essas primeiras estets aqui velocidade aceleração vigor controle de bola mas essas aqui do segundo lado mano estão bem ruinzinhas mesmo mano bem ruinzinhas mesmo bom com a classificação na copa desafio global vamos enfrentar a equipe do Watford e se passar pelo Watford a gente enfrenta o vencedor de Aston Villa ou West Ham ou seja a gente pega ali ou o Coutinho ou o Lucas Paquetá né e se passar pode pegar até mesmo o Chelsea ou a equipe aqui do Wolverhampton do Diego Costa bom na artilharia da competição temos aí o Morata com 4 gols esse aí tá brocando toda a partida mano não tem jeito o cara joga um jogo mete 3 gols joga 2 jogos mete 6 gols joga 3 jogos mete 8 gols é inacreditável mano o cara é um brocador nato aqui na equipe do Londres bom galera então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu fui e até o próximo vídeo